Gente, de volta aqui, a cadeirinha da morte Olha aí, olha aí A cadeirinha da morte Vou jogar A cadeirinha aqui, cadeirinha, cadeirinha, olha aí Alô, Marjorie, cadê você? Tá aqui Aê, chega aí, Edu Cadeirinha, chega aqui perto de mim Cadeirinha Olha aí, olha aí Todo mundo aí, todo mundo aí Olha o giro da cadeirinha Olha o giro 2021 Renova, 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 renova Olha o giro, olha o giro, ninguém tem Ninguém tem Olha lá, olha lá, os amigos ali, os amigos Olha aí Aqui em 2021 Cadeirinha da morte Yes Olha aí Tamo junto, cadeirinha Descansar aqui Ele quer que eu falo na internet Deu ruim Olha lá, olha lá, olha o giro E aí